Onde ela está? Para onde a levaram? Eu não sei exatamente, Os Levitas têm essa responsabilidade de cuidar dos leprosos e doentes graves e encaminhar para um local adequado, longe do acampamento. É necessário para evitar a contaminação. Caso contrário, colocaríamos todo o povo em risco. Eu não me importo. Eu preciso ver Miriam. Entendo o seu sofrimento, meu amigo, mas não há o que fazer. Não poderá chegar muito perto dela e não deve abandonar as suas responsabilidades aqui. Temos que respeitar a vontade de Deus acima de todos. Mas o que ela vai comer? Quem lhe dará água? Não se preocupe quanto a isso. Os Levitas foram instruídos em todos os cuidados com os leprosos, de acordo com as leis do senhor. Miriam. Calma, amor. Eu também me preocupo com minha irmã, mas Deus aguardará apesar de tudo. Confie. Oi, mãe. Aqui que você vai ficar, Miriam. Depois eu trago a comida e volto amanhã para te ver. Eu também me preocupo com minha irmã. Eu também me preocupo com minha irmã. falta de companhia. Quem é você? Pelos deuses. Eu preciso atender. Eu não vou fazer nada contra você. Sofremos do mesmo mal. Veja. De onde é você? Já entendi. Quero conversar. Eu vim aqui para ficar sozinha. E foi uma opção só. Aposto que não. Isso importa. Pensa. A situação que estamos, talvez, pouca coisa importe, além da nossa sobrevivência. Nesse sentido, podemos ajudar um ao outro. Eu duvido que exista algo que você possa fazer. Que diminuiu a dor que eu estou sentindo. Então é mesmo verdade? Lembra? Cuidada. Vamos lá falar com Moisés. Ver se precisam de alguma coisa. Não, não, não. Fiquem aqui. Vocês estão de muita conversa com Moisés. Não entendo, pai. Essa sua raiva de Moisés. Além de nosso primo, ele é líder do povo. E eu gosto dele. Eu também. Era. Moisés era o líder. Agora sou eu. E vocês devem ficar do meu lado. Vamos. Era só o que me faltava. Meus filhos se bandeando para o lado de Moisés. Não vai voltar para o trabalho? Não, trabalho. Estou exausto. Chega. Quero água. Estou com sede. Assoberam? Rabirão me contou. Que coisa. Lepra. Fiquei preocupado. Preocupado por quê? Pode ser bom. Pode ser bom. Já cansei de avisar para vocês. Vocês vão acabar se dando mal. Menina foi castigada por desrespeitar Moisés. Isso só reforça o fato de que Moisés... Podemos distorcer os fatos um pouco? A nosso favor. Não vejo como. Vem comigo. Deixa comigo.